Parece cocaína, mas é só tristeza Talvez tua cidade, muitos temores nascem no cansaço E da solidão, descompasso, desperdício, herdeiros são Agora da virtude que perdemos, há tempos tive um sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso E os sonhos vêm, e os sonhos vão E o resto é imperfeito Disseste que se tua voz tivesse, fosse igual A imensa dor que sentes Eu grito, acordaria não só a tua casa Mas a misericórdia inteira E há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente Que a ferrugem dos sorrisos Torra a casa, estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor, disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Be the muthafuck